Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, que o Espírito da Paz venha possuir cada um de vocês, o Espírito do entendimento, o Espírito da vida, o Espírito da fé sobrenatural, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a mente de Cristo, venha possuir a sua mente, para que o seu entendimento possa se abrir, para que os seus olhos espirituais possam ver Deus na sua palavra, na sua santa palavra. Nós temos falado de que aquilo que Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. E importa, Nicodemos, que você nasça de novo. O que Jesus falou para Nicodemos, ele fala para todos os religiosos, caridosos, bondosos, que pensam assim, ah, eu sou da igreja ABC, ou eu leio a Bíblia, eu tenho curso de teologia, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou bispo, eu sou um funcionário, eu sou um oficial da igreja, nada disso garante que você tenha nascido de novo, nada, absolutamente nada. Porque Nicodemos era um mestre, era um príncipe, um dos principais dos judeus. Só para você ter ideia, a nossa fé, a nossa fé cristã está pautada no judaísmo, nas leis, nos mandamentos, nos profetas, nos salvos, nos provérbios. E Nicodemos era um, é uma daquelas pessoas que tinha pautado a sua vida dentro da religião judaica. Mas Jesus disse para ele, é necessário que você nasça de novo. Mas, aí você me pergunta, bispo, mas ele tinha fé? Eu sei que tinha fé. Mas a fé de Nicodemos, como a fé da maioria dos religiosos, não querendo julgar ninguém, mas é o que nós temos visto, isso, com muita clareza. A fé dos religiosos é uma fé natural, uma prática daquilo que é fácil fazer, que é fácil, digamos assim, entre aspas, sacrificar. É difícil ser batizado nas águas? Não, é só a pessoa ir lá no pastor, ele vai batizar. Ela entra nas águas, você é batizada e pronto. Isso é fácil. É fácil você participar da santa ceia, só comer um pedacinho de biscoito com um pouquinho de suco de uva. É simples, é fácil. É fácil levantar as mãos e dizer, ó Deus, eu te louvo e te agradeço. É fácil você pegar e ler a Bíblia. É fácil você orar, ó Deus, me ajuda, me abençoa, ó Deus, abençoa minha família. É fácil, 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 seguir algumas doutrinas bíblicas. Mas, o difícil é sacrificar o coração, as vontades do coração. Você que está assistindo a série Reis, você tem visto, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, olha o nível espiritual que ele se encontrava. Foi escolhido por Deus. Mas Davi, Davi cometeu um ato atroz, cruel, mal, perverso, injusto. Ele contrariou tudo aquilo que ele apregoava, que ele cria. E ele mandou matar o soldado mais fiel, um dos mais fiéis de Israel, o soldado amigo dele, para esconder o pecado dele. Ele foi cruel, muito cruel. Mas, há de se notar nessa série Reis, e aí é uma outra coisa, mas eu queria que você soubesse, que, lembra que nós falamos ontem de Jesus, foi pendurado cruz, foi nu na cruz, foi humilhado, envergonhado, foi sacrificado, sofreu um inferno ali na cruz, desde que foi preso, desde que foi preso. Então, tudo isso foi feito com injustiça, ele era inocente. A mesma coisa, quando você assiste essa série Reis, você verifica, por exemplo, que o Reis foi uma pessoa fiel, leal, bacana, correto. Ele foi um homem justo. Poxa, ele foi uma criatura que representou Jesus neste mundo. O Reis representa Jesus. E Davi representou o povo de Israel. Ingrato, desobediente, rebelde, pecador, injusto, cruel. É bom você não esquecer disso. Quando você ver, assistir a série Reis na Rede Record, ou no Univer, você vai verificar isso. Você vai ficar com raiva de Davi. Raiva daqueles que estavam ao seu redor e que o induziam a fazer o que ele fez. Ora, você verifica que é fácil, fácil, crer em Deus, digamos, de forma natural. O difícil é crer em Deus de forma sobrenatural. E essa é a fé que Deus quer de nós. A fé que a Bíblia se nos passa é aquela fé sobrenatural, sacrificial. Não foi o que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha aí. Negar os desejos do coração, as cobiças do coração. Negar a pessoa fez o mal a você, você imediatamente tem aquela vontade de se vingar e fica com mágoa. Você tem que negar a si mesmo esse sentimento e manter esse sentimento contra aquela pessoa. Isso é que é difícil. Isso é que é negar a si mesmo. porque ir na igreja é simples, basta você andar até lá, pegar um carro, um ônibus, sei lá o quê. É simples. Se praticar, digamos, a religiosidade como fez Nicodemus. Difícil é você conviver com uma pessoa que lhe traiu, ingrata, cruel, uma pessoa tipo, digamos, Judas Iscariotes, que é o que mais existe nesse mundo. Não é? E você ter que dizer, eu te perdoo. Eu perdoo. Mas perdoar mesmo. E isso é que é difícil. Então, veja que a fé natural é para as pessoas que nasceram da carne, que são naturais, nasceram de modo natural e vivem a vida de modo natural. Então, a fé dos que vivem pela fé natural é uma fé que não envolve sacrifícios espirituais. Por conta disso, as pessoas se iludem com a sua religiosidade. É isso aí. Você vê que quando Adão e Eva pecaram, eles observaram que estavam luz. E aí, obviamente, o diabo sugeriu, olha, faz uma uma roupa de parreira, põe uma vestimenta de parreira para cobrir a sua nudez. O diabo sempre tem uma sugestão fácil, fácil, mole. Mas a folha de parreira não duraria. Logo, iria se desfazer. Então, eles tinham que ficar mudando. Então, a folha de parreira hoje é a religião que faz a pessoa pensar que ela está bem com Deus, que cobriu a sua nudez, cobriu o seu pecado, mas, no fundo, dentro dela continua vivendo no pecado. Então, muita gente vive com a folha de parreira, como era o caso de Nicodemos e como é o caso de todos os que são religiosos, que adoram a Deus com os seus lábios, com os seus pés pulando, salteando, aquelas coisas todas que você já sabe. Mas, dentro do coração, então, nem aí. O coração está sendo satisfeito pela corrupção, pela mentira, pelo engano, pela prostituição, pelo adultério, não é? Pela fornicação, fornicação, pela mágoa, pela vontade de vingança, essas coisas. E a pessoa fica assim. por fora a bela viola, mas por dentro você sabe o que é, podre. Eu lembro, a título de exemplo, eu posso falar de mim. Então, antes, quando eu era, quando eu estava, durante dois anos, que eu não tinha, eu não conhecia Jesus, mas eu vim conhecer a Bíblia a partir dos 16 anos de idade. 16, 17 anos. Quando eu estava com 18, quase 19, ou 19 anos. Então, eu tive a minha experiência com ele. Mas, eu, como uma pessoa que vivia na fé natural, eu ia na igreja, fazia as minhas orações, ofertas, etc. Mas, lá fora, era outra pessoa, ou era a mesma pessoa, uma pessoa temperamental, uma pessoa temperamental, geniosa, antigamente falava-se geniosa, eu era muito genioso, muito, difícil de se lidar. Então, quando nós nascemos do Espírito Santo, quando finalmente houve um encontro com o Senhor Jesus, quando houve uma entrega, quando houve uma rendição, aí sim nasceu uma nova criatura. Eu lembro que eu fiquei sem falar com a minha irmã, com a minha irmã, que me amava. Eu fiquei sem falar com ela mais de um ano, por conta do meu gênio orgulhoso, pedante. E aí? Mas eu ia na igreja, levantava a mão, aceitava Jesus, etc. cantava, cantava louvores. Minha amiga, meu amigo, enquanto a pessoa não nascer da água e do Espírito Santo, como eu já falei ontem, da água, o batismo nas águas, a pessoa sepulta a sua velha natureza, o seu eu, seus achijos, sepulta o seu orgulho, as suas vaidades, seus projetos, seus sonhos. Ela sepulta tudo, todo o seu corpo físico, emocional e espiritual. Aí, sim, o Espírito Santo vem e faz dela uma nova criatura. Uma nova criatura. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, quando a Bíblia fala o meu justo viverá pela fé, essa fé nada tem a ver com a fé natural. nada tem a ver com a fé natural. Por exemplo, os dez leprosos, os dez foram curados pela fé natural, mas apenas um voltou e foi salvo. A salvação daquele único que voltou foi por conta da fé sobrenatural. E a fé sobrenatural envolve a ação do Espírito santo. O Espírito santo é o espírito da fé sobrenatural. Jesus vivia de fé em fé pela fé, mas a fé sobrenatural, não a fé natural. Jesus não vivia na fé natural, porque se ele vivesse na fé natural, na hora que o diabo falou para ele, transforma essas pedras em pães, ele transformaria em pães e mostrava que está aqui, eu transformei, e agora? Jesus vivia pela fé sobrenatural. A fé sobrenatural sacrifica não o material apenas, mas sobretudo o espiritual, porque naquele momento ele estava desesperadamente faminto, quarenta dias e quarenta noites sem comer nada, ele devia estar bem fragilizado, e ele poderia ter feito das pedras pães, mas ele foi resistente, ele sacrificou o seu eu e disse não, nem só de pão o homem viverá. amiga e amigo, nós estamos falando aqui de eternidade, nós não estamos tratando aqui de um projeto pessoal para uma vida de setenta, oitenta, noventa, cem anos, cento e poucos anos, não, nós estamos falando aqui de um projeto para toda a eternidade, que é o projeto para a alma, porque a alma não morre. Quando você tem qualquer tipo de dor, essa dor é na alma, é a alma que está sofrendo. É claro que você trata do corpo físico, mas é a alma é que sente dor. Agora, imagine uma alma que morre sem ter sido nova criatura, sem ter sido nova alma, porque é o que Deus fala, darei um novo coração, quer dizer, uma nova alma, um novo espírito. E isso só é possível através da fé sobrenatural, que exige que nós sacrifiquemos acima de tudo o nosso interior, a nossa mente, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa prepotência, as nossas vaidades, os nossos racismos, sacrifiquemos os nossos egoísmos. Então, se você tem intenção de um fazer ou se projetar ou projetar a sua vida por toda a eternidade, então, você tem que sacrificar o seu eu. Porque como é que pode o Espírito Santo descer sobre uma pessoa que mantém dentro de si um ressentimento que não quer perdoar? Um gênio terrível, temperamento difícil de se lidar. Como? Como é que pode a luz e as trevas ficarem juntas? você está em trevas e você quer receber o Espírito Santo que é luz? Não dá. Primeiro, você tem que remover essas trevas, mas isso só é possível através do sangue do Senhor Jesus, você sacrificando o seu eu no altar de Deus. Essa campanha da Figueira Santa, esse sacrifício que a pessoa vai para o altar, é isso, não é para sacrificar dinheiro, propriedade, porque isso tudo fica por aí e tudo isso vai pegar fogo, vai acabar, mas a alma não, a alma que coloca, que é colocada no altar, que é sacrificado, a pessoa sacrifica o seu eu, aí sim, ela recebe um novo coração, uma nova mente e deixa de ser aquela criatura velha, para ser uma nova criatura, essa vai viver pela fé, de fé em fé, por toda a eternidade, porque é o que Deus tem como prêmio para aqueles, para os vencedores. A Bíblia diz que é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus, que vem pela fé, a justiça de Deus vem pela fé, você se torna justo, justa, pela fé, mas uma fé sobrenatural, não é essa fé natural que as religiões apregou. Então, ele diz assim, o texto sagrado diz lá, pela lei de Moisés, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé, mas é a fé sobrenatural, a fé, uma fé sobrenatural, sabe o que é sobrenatural? É algo sobrenatural, é algo que não é assim, não está à mostra, não está disponível para todo mundo, não, é somente para aqueles que realmente querem sacrificar o seu todo, a sua vida inteira, por toda a vida, para alcançar, então, a promessa da salvação, muito forte isso, e Deus diz assim, o meu justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, se alguém se arrepender, a minha alma não tem prazer nele, não tem prazer nele, é isso aí, então, minha amiga e meu amigo, vamos partir para o altar com essa consciência do tudo ou nada, ou é ou não é, porque se você coloca no altar apenas o material, o material vai voltar pra você, porque Deus não vai deixar faltar, ele não vai ficar devendo nada pra você, nem pra ninguém, mas, quando você coloca toda a sua alma, todo o seu ser, toda a essência, todos os seus achis, tudo ali no altar, o seu espiritual, então, Deus te dá uma nova alma, um novo coração, quer dizer, e um novo espírito, e aí você começa a viver de fé em fé e por toda a eternidade, Deus abençoe a você, Deus abre os seus olhos, o seu entendimento, pra você entender que ele é espírito e que ele atende a aflição dos aflitos, ele cura os enfermos por um simples ato de fé na sua palavra, mas, para alcançar a eternidade, você tem que sacrificar o seu interior, tá bom? amanhã estaremos tratando mais sobre esse assunto, tem que nascer do Espírito Santo, só nascendo do Espírito Santo que isso é possível, e o nascimento do Espírito Santo é o nascimento da fé sobrenatural, o Espírito Santo era a fé que movia o Senhor Jesus, a fé sobrenatural que movia Jesus, e essa é a fé que tem que mover você também, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.